Música Dizendo É um privido Lundo de esquina É um dono Que fa pelo tempo Música 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 Se todos estragados, incosciados, Te sento, padre, te derisola persa, Amantes soltanto acertantes. Dia, meu amor, Dia, meu amor, Dia, meu amor, Dia, meu amor, Ti sento, me sento, Lontano miraggio, La sabbia che vuole acercarmi, Ti sento, nell'aria, Un amore serbato, Vorrei incontrarti. Amor, 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 Amém, 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 amém. Amém.